E aí, meus Mandaloribidos! Bom, galera, saiu aí o primeiro trailer da segunda temporada do tão aguardado O Mandaloriano, The Mandalorian. E, sinceramente, estou muito empolgado. A primeira temporada foi sensacional. É, sinceramente, perfeita, assim, por assim dizer. Uma das melhores coisas de toda a história Star Wars que já foi feita. E, sinceramente, não tem como não estar empolgado. Então, vamos logo reagir aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caraca, mano. Caraca, mano. Nossa, olha as naves da Nova Esperança. Nossa, olha isso. Ai, que lindo. Ai, que lindo. Acabou? Eu não li os quadrinhos. 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 Mano, saca? Tá sensacional. E não que não desse pra fazer um filme, né? Já que cada episódio é uns 20 minutos. Se você juntar tudo, dá um filme de 2 horas e meia. Mas, de qualquer forma, cara, tá lindo a fotografia. Os novos locais. Os novos personagens. Os novos seres que você vai ver por ali, né? As pessoas cavalgando e tudo mais. É simplesmente maravilhoso. O mais legal também é que você tem mais o envolvimento da nova esperança, né? Da rebelião, dos rebeldes, né? E também você tem mais dos Stormtroopers do Império. Então você vê que a série já tá com dinheiro a mais. E aí eles tão apostando mais. E aí você tem mais a participação em relação aos Jedi. Cara, o quanto o universo vai expandir a partir desta temporada. Eu acho que vai ser sensacional. E o que eu acho mais legal é que por mais que eu não tenha visto os desenhos e os caramba. Só tenha acompanhado os filmes. Eu acho que a série vai explicar pra você também o que tá acontecendo. O que aconteceu no passado. Entendeu? Porque um lance que eu achei muito legal na primeira temporada. É que ela deixa tudo muito explicadinho. Entendeu? Porque por exemplo. Eu não sabia da importância dos Mandalorianos. Quem eles eram e os caramba. E eu fui descobrindo tudo durante a primeira temporada. Só do conhecimento dos filmes. Onde eles aparecem bem pouco. Você tem muito mais na série. E você entende todos os personagens. Você entende tudo que tá acontecendo. Até mesmo. Eu achei a primeira temporada tão boa. Que eu queria fazer o meu pai assistir. E ele nunca viu nenhum dos filmes do Star Wars. Ele só veria a série. E eu acho que ele entenderia. No caso eu não fiz ele ver a série. Mas eu acho que ele teria entendido. Então o que eu acho mais legal do Mandalorianos. É que ele explica tudo pra você. E eu acredito que na segunda temporada eles vão continuar explicando tudo. Até porque eu acho que isso faz parte do papel né. Toda série. Todo filme. Eles tem que explicar as coisas. Pra quem não manja do resto do universo. Normalmente é assim né. No caso de série. Principalmente. Então o que eu acho mais legal. É isso. E é simplesmente maravilhoso. Você ver ali que o Mandalorianos. Continua todo se importando com o Baby Yoda. Porque é assim que deve ser. E no finalzinho ali. Você tem o momento de batalha. Que provavelmente a gente vai ver a batalha. Mas foi muito legal o Baby Yoda. Fechando a cápsula. E aí você só ouve o barulho. Então é isso cara. O Mandalorianos ele é tipo Batman entendeu. Ele é silencioso. Ele só ataca quem mexer com ele. Então vai ser sensacional ver o resto disso. Vale destacar também que os efeitos visuais continuam incríveis. É simplesmente belíssimo. Eu acho que eu já comentei isso. Mas eu estou comentando de novo. Porque cara. Tá impressionante. Todos os locais. E isso já foi algo que sabe. Foi muito falado na primeira temporada. E ver agora novamente os locais. A nave voando ali. A ação. Sabe. E eu só consigo pensar que. Determinados personagens que continuaram vivos na primeira temporada. Vão tudo voltar na segunda temporada. E eu só quero ver. Como é que vão ser esses episódios. Eu também quero saber. Se vão ser só oito episódios de novo. Ou se vai ter mais episódios. Eu gostaria que tivesse mais episódios. Porque sinceramente. Eu gostaria qualquer tempo do meu mundo. Vendo só o Mandalorianos com o Baby Yoda aqui. Meu Deus. Que química. Que dupla cara. Sensacional. E. Comente aí. O que você está esperando. Da segunda temporada de Mandaloriano. Se você tem informações para me dar. Como um cara que não manja tanto. Seria ótimo também. Eu adoraria. E. Cara. Vamos aí todos se divertir. Ficar todo mundo feliz. Porque. Glória a Deus. Que eles conseguiram gravar tudo. Antes da pandemia. Vai ser maravilhoso. Para todos nós. Tudo aí. E. Eu finalizo esse vídeo aqui. Com a sininha do Baby Yoda aqui. Porque. PQP. Que coisa maravilhosa. Tchau. 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 Tchau.